Olá amigos do canal, aqui é Regis de Sá, mais uma vez com vocês, trazendo música para vocês aprenderem no violão. Hoje eu trago uma música muito bonita, música composta por Victor e... ela é escantada por Victor e Léo. Se eu não me engano a composição é de Victor. Tá? É uma música muito legal, se liga na introdução que a gente vai aprender agora e o detalhado da música, ok? Bora agora para o vídeo. Ó, nessa música aqui, originalmente, ou seja, do jeito que o cantor toca, também na afinação de apasão, ou seja, exatamente como o cantor toca, vai ter que ter um capotrasto, ou seja, um capotraste, que é esse daqui, ó, essa peça aqui, que vai apertar aqui no quarto espaço, tá? Com esse capotrasto aqui, a gente faz a introdução e faz o dedilhado da música e toca a música normalmente. Eles tocam com um capotrasto no quarto espaço, tá? Vai ser em dó. 0, 1, 2, 3 juntos, 1, corresponde a um tempo, certo? Se você começa a tocar no polecaço, já está entrando no segundo tempo. 0, 1, 2, dedo 2 e 3 juntos, ó, aqui, ó, 1. Vamos ver de pertinho, para os iniciantes, quem é do canal já conhece, ó, 0, 1, 2 e 3 juntos aqui, ó, 1. Olha isso, 1, 1, 2, 3 juntos, 1. Ok? Bora ver como é que a gente faz a introdução. Ó, veja só, a introdução vai começar aqui, ó, vai ficar assim, ó. Que vai ser assim, sabe? Vamos devagarinho. Aqui, no finalzinho do violão, aqui, ó, no quinto, sétimo, no décimo, décimo primeiro, décimo segundo. Começa no décimo segundo, décimo terceiro aqui, ó. Dedo 1, ó, aliás, dedo 2, na segunda corda, dedo 3, na terceira corda, ambos aqui, ó. Dedo 2, no décimo segundo, dedo 3, no décimo terceiro, certo? Vai fazer assim, ó, bem devagarinho, ó, dedo aqui, ó, polegar esse aqui, ó. Aí vem pra aqui, ó, o nono espaço. Aí vem, aqui, o quinto espaço. Mesma coisa, só toca as duas cordas, essas duas cordas aqui. Aí, aqui é bem rápido, né? Fica... Certo? Aí bota o dedo aqui, já toca nessa corda aqui, ó, e na de baixo aqui, ó. Ó. Tá vendo? Aí vem pra cá, ó. Acaba aqui. Certo? Vamos de novo. Ó, tá tocando de baixo, tocando de cima, aí vem pra cá, aí vem pra cá, aí vem pra cá, aí vem pra cá. Acaba aqui. Certo? Ok. Vamos pra música. Eu ensinei o dedo criado pra vocês anteriormente, né? Zero, um, dois e três juntos, um. Porque tem duas formas de música tocar, hein? Nunca vi ninguém. Tá vendo? Um, nunca vi ninguém. Ó, tira o dedo. Ó, tá lá menor, só ir tirar esse dedo. E fica um lá com quinta, na nona. Nunca vi ninguém. Entendeu? Viver tão feliz. Viver tão feliz. Viver o sertão. Só que eles tocam na batida, né? Então, vamos aprender na batida? Você pode tocar também no dedo de lado que eu ensinei. Tá bom? Nós vamos tocar na batida. Ó. Eu fiz bem devagarinho. Como a música inteirinha é isso daqui, Se vocês seguirem da forma que eu ensinei aqui, Que eu acabei de mostrar, Vocês vão tocar a música inteirinha. Certo? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Entendeu? Nunca vi ninguém. Ó, tira o dedo. Nunca vi ninguém. Viver tão feliz. Como eu, no sertão. Esse Fá com Lá, que eu botei aqui, Eu botei em substituição ao Fá. Quem sabe eu tô pensando, eu boto o Fá. Tá? Eu dei um Fá com Lá pra facilitar pra quem não sabe O que tá pensando, ou pra quem tem dificuldade. Ok? Continuando. Perto de um mata E de um verão Deu? Deus e eu No sertão Tá pra ir pra Ré menor Casa simplesinha Rede pra dormir De noite um som do céu Vamos mudar um pouquinho, né? Esse Fá com Lá, nessa parte aqui, não dá certo. Então vamos. Casa simplesinha Rede pra dormir Noito um som do céu Aí, em vez de colocar um Fá com Lá, a gente vem aqui, ó. Ó Toca da terceira corda pra cima Toca o dedo 1 aqui Na sexta corda No primeiro espaço aqui No caso, depois do capo atrás Que seria o primeiro espaço E o dedo 4 Aqui na quarta corda Do terceiro espaço Considerando que depois do capo atrás Toca aqui o primeiro, o segundo e o terceiro Certo? Não me pergunte que nome é essa nota aqui Eu peguei de ouvido Deu certo aqui Quem soubeu o nome dessa nota aí Por favor, me avise E bota nos comentários aí Que eu Quando você desenvolve já há um tempo Quando você consegue desenvolver a tua cabela há um tempo Você pega as coisas de ouvido Mas tem nota que você coloca Que você nem sabe o que é Eu não sei que nota é essa daqui Não lembro Quem lembrar Bota aí nos comentários, tá? Deito pra assistir Aí vai Desi Sertão Sol Vai Das horas não sei Mas vejo o clarão É menor Cuidado o chão Sol Trabalhando Até a inspiração Deus e eu Sertão É menor Não há solidão Tem festa lá na vida Depois da missa eu vou Vê minha minha De volta pra casa Queima lenha no fogão E junto ao som da mata Vou eu e um violão Deus e eu e um servo Deus e eu e um servo Deus e eu e um servo Eu coloquei E menor aqui, uma das vezes aqui, porque o som daria certo também. Então você bota a original, tá? Seria Deus e eu, pra quem faz festa, Deus e eu, mas eu coloquei um Fá com Lá pra facilitar quem não sabe o que tá festando ou quem tem dificuldade. Deus e eu, o sertão, duas vezes, Deus e eu, o sertão, quatro vezes. Aí vem a introduçãozinha do começo, né? Ok, gente, esse é mais um vídeo que eu tô deixando pra vocês. Espero que tenha sido claro, pra vocês aprenderem, que vocês tenham gostado da música que eu toquei aqui. Eu acho essa música muito linda. Quem gostou, se inscreva no canal, tá? Se você é novo aqui no canal, clica no botãozinho vermelho que tem embaixo aí e se inscreve pra você receber notificações de novas músicas que eu tô ensinando aqui no YouTube. E se quiser ajudar esse canal ainda mais, compartilhe com seus amigos, ou pelo menos uma pessoa, tá? A gente tem uma meta de conseguir chegar aos 10 mil inscritos até o final do ano. Espero contar com a sua ajuda, ok? Grande abraço pra vocês e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, gente!